Reduzir o consumo de energia sem acabar com o conforto. Foi assim que o Seu Saúl, síndico deste condomínio no Rio de Janeiro, conseguiu transformar os gastos com eletricidade em qualidade de vida para os moradores. Basicamente a gente trocou toda a nossa iluminação, que era de lâmpadas incandescentes, tubulares, eletrônicas, por iluminação de LED. Ou seja, hoje o prédio 100% está no LED. Além disso, a gente botou sensor de presença na garagem, nos corredores, em todos os lugares. Isso ajuda a economizar. Toda a redução de consumo em quilowatts gerado, a gente trouxe conforto. Porque hoje nós tínhamos, por exemplo, uma academia ginástica, que duas horas da tarde você não conseguia entrar devido ao calor. Hoje a gente botou ar-condicionado, ou seja, esse prédio aqui não tinha nenhum ar-condicionado, hoje ele tem 10 ar-condicionados na parte comum. Então, todo o ganho que a gente teve de redução de quilowatts, a gente transferiu isso para novos consumos e mais qualidade de vida, mais conforto. Medidas sustentáveis também podem e devem ser usadas dentro de casa. Atitudes simples como trocar as lâmpadas e tirar os aparelhos do modo stand-by podem gerar uma economia de 900 reais por ano. Os cálculos são do Inmetro e foram baseados em uma casa com dois quartos, televisão, ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, três ventiladores de teto e luz em todos os ambientes. De acordo com o Instituto, a troca de lâmpadas incandescentes pelas florescentes pode economizar cerca de 145 reais por ano. A geladeira pode ser substituída por um refrigerador frost free. A economia é de 180 reais no mesmo período. No momento de utilizar esse equipamento, tem sempre uma forma mais inteligente. Então, por exemplo, um exemplo que a gente sempre dá é a questão do chuveiro elétrico, que todo mundo costuma dizer que é o vilão da residência. E não é. Ele é um produto que gera conforto térmico no seu banho. Mas você pode utilizar ele de maneira mais inteligente, por exemplo, numa época de calor, colocar ele na posição verão, que vai te economizar 50%. O gasto com o chuveiro cai a metade do que você gastaria. E também toma banhos mais curtos. Assim como tem para o chuveiro, tem para outros equipamentos, o uso da geladeira, o uso do ar-condicionado. Outra dica é observar a etiqueta que mede a energia consumida pelos produtos. Aquela etiqueta colorida que está colada nos eletrodomésticos no momento da compra que o consumidor utiliza, classifica os produtos que vão de A mais eficiente até geralmente E menos eficiente. Com essa informação, o consumidor se torna indutor da melhoria da qualidade desses produtos no mercado. Ele tem um benefício direto de economia de energia e induz os fabricantes de produtos eletrodomésticos, por exemplo, a colocarem no mercado produtos mais econômicos.